Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Hellblazer, aqui com a Senua. Matamos o Valhan, o bicho corvo, o homem corvo, o corvo, sei lá. E, bom, já começa assim, né? Já começa... Toma! Nem respira! Você. Como aí? Ele nem respira, irmão. Nem respira. Já pode parar. Pode desistir, gente. Já não acaba. Ah, não acaba. Ah, tá esperando por isso, né? Tá alto pra caralho. Ok, vou diminuir. Que she will die, porra. Me rejeita. Ah, eu will die mesmo. Não, não consigo defender isso. Eu esqueci. Não consigo defender isso. Porra, achei que ele ia me bater com... Mano, eu não sei como matar esse cara, velho. Ah, esse cara é muito chato. Eu odeio ele. Lixo! Tá muito alto. Meu Deus do céu. Quase fiquei surdo. Eu acho que agora tá baixo demais. Caramba. Nossa, mas o combate é muito alto, mano. Ô! Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz uns dias aí que eu não jogo, viu? Não, vamos lá. O que é isso? Ai, sabe muito E nem em três mil vidas Eu consigo defender isso aqui, né? Vou morrer Get up, get up, pô Mano, a minha espada tá piscando Porra, caralhas As minhas lojas, eu acho que elas são um pouco cegas Ah, tá, acho que já era outro Ah, esse daqui é a moleza Aquele lá é moleza Esses daqui não Tem outro? Meu Deus, tem três Nem pra me avisar, né, merda? Ó, vai dois, toma Ah, brinca com a mamãe Eu tenho que ir ele down Mano, vocês estão vendo Que o bagulho pisca ali? Eu não sei Achei que eu vou matar ele, gente Tá tudo bem Perdi o time, perdi o time Foi mal Que defende yourself, irmão Como eu não consigo defender isso, não? Ah Ah O que é isso aqui? Ué Isso aqui é um holograma Enfim, não sei Tá bom Pra tomar uma Acabou minha água, gente Acabou minha água Acabou minha água Bebe e grava Consegui abrir? Não consigo Mas tenho que abrir por outro lado, né, não? É Tá, enfim Foca aí Foca Foca Fora A jornada para a Helheim Não é uma A jornada para a Helheim Não é uma A jornada para a Helheim Todos devem encontrar O seu caminho Align yourself Para os seus segredos E você vai encontrar O seu A jornada para a Helheim A jornada para a Helheim A jornada para a Helheim Que sepou no fogo E rodei para a Helheim Para se juntar A sua amada Sigurd E está desafiado A jornada para a Helheim Ah Tem tudo a ver Tem tudo a ver Com aquilo ali Certeza O que é que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Faz uns dias aí Que eu não jogo já, viu? Foco É, só tem um foco O que é que está acontecendo? Eu estou voltando para o passado? É, life is changed? Tá, agora pesou Pesou, pesou Pesou o clima Caralho, eu olho para a vida A vida olha para mim E ela não me dá resposta nenhuma, né? Fico louco Cara Eu preciso reconstruir aquilo ali Só que Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tem uma escada ali, ó Eu preciso voltar para o passado Poco Ah Aí, ó Eu estava fazendo isso, porra Por que que não foi? Eu estava focando para caralho Ué Para o seu soar no meu ouvido Eu estou falando com medo X Tem um X aqui embaixo Mas aí ele ia focar o X para mim, né? É aqui, talvez Não é Não é Tá bom Foda-se, eu vou subir Tem outro negócio aqui Tem um S Olha o X aqui, ó X Será que tem que pegar tudo junto? Pronto Tem um X ali Será que eu tenho que ver lá de cima O X? Quer dizer, lá de baixo Tá vendo? Tem um X ali, ó Porra Pô, isso foi pecado Isso aqui foi pecado, viu? E agora? Onde é que é o outro? Por que que tem uma parte vermelha E outra branca? Ela vai perguntar o seu nome Ela vai perguntar o seu lineage Ela vai perguntar o seu negócio Não, não é pra cá, não Pelo amor de Deus Pra onde eu tenho que ir, mano? Tem alguma coisa pra cá? Eu não explorei pra cá, eu acho Meu Deus Ih, dá pra ir pra lá Gente, eu quero ir pra lá Eu fiquei muito curiosa agora, mano Eu fiquei muito curiosa Quero saber o que tem aqui Será que tem algum easter egg? Algum Algum colecionável Mano, tem Jesus Olha só, Jesus Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Your father Does not hate me He just fears The souls In the underworld He cannot see That they are already afraid But I am their healer And I must answer Their cries for help Even if it displeases him Foda Foda, foda Ok, ok Não entendi nada, mas Mas foi legal Muito louco, né, que construíram a cara da minha mãe ali no telhado, mano Muito louco, gostei muito Ah, cá, aqui eu abro Aqui eu abro o portão, que eu não consegui abrir Aí, ó Perfeito Hela posses large dwelling places in Helheim Tall are her walls High are her gates The name of her dish is hunger Her knife is famine On her threshold, all will stumble Her bed is called sick bed And her bed hangings are called flames of a funeral pyre They say she is easy to recognize Half black And half the color of flesh And her face Menacing and grim Foda, mano, zica Muito zica Abriu? Não tem mais nada pra ver Sim, sim Exatamente Exatamente Ai, caralho, meu Deus Que tempestade, menina Só vai cair Isso aqui vai cair Vai cair um raio em mim Alguma coisa tem que acontecer ao longo desse caminho Caralho Meu Deus, tem vários corpos, mano Eu só vi um Mas aí tem vários Ela? É um bebê Mano, ela comeu minha espada, maluco Nunca vai matar um bicho desse, mano O que? O que? Tem que sair e falar mais na direita também Mas o que se cada um de nós Sempre está dreaming Mesmo quando awake E nós apenas vemos O que nosso inner eye Criado para nós É isso o que o céu é? A mundo Formado por Senua's nightmares Talvez isso é por que As pessoas Fez o mundo Nos olhos Porque se você acredita Que Senua's Realidade É twisted Vem fazer uma espada melhor Então, sou cuzão Falou Falou Ela é tão estúpida. Todo mundo hates ela. Ela é a cursa. A Shadow hates ela. Veja você. Um guerril. Desenvolvente. Weak. Pathetic. Seja desculpa por você. Porque não há ninguém para fazer isso para você. Ele está em todos os lugares. O que é isso? Se você é muito quanto a foda para lutar, você é o suficiente para lutar, para acabar com o seu dolor. Se você é desculpa, se você é desculpa e perdido. Precisamente como sua sua cabeça. Vamos lá. Você é desculpa. Seja bem. Por que continuar, quando você dá tudo e enfrenta o que torments você, só para achar que é pior que você poderia ter imaginado? Por que continuar? É realmente tão forte para perguntar isso? Ou nós somos apenas tão medo de a resposta honesta, que nós não podemos dar a pergunta? Às vezes a resposta está em uma memória. A sentencia... Isso é isso. A cana. Isso é isso. Não é verdade. Era um risco. Isso é isso. Listen. Não entre as dizes. Não dáva onde está. Não é verdade. Isso é isso. Não confia quem estava. Talvez você já esté morto. Quem é você? Você ainda acredita em mim, Shara? Não. É uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Ele não pode ser aqui. É impossível. Dilma. Venha para mim. Por favor. Caralho, mano, não traduz o que elas falam, mano. Tem uma falando, não é ele, é um truque. Ele vai te enganar. Aí tem uma falando, é ele, segue a luz e os caralho a quatro. Uma legenda é isso, isso é bem intrigante. Intrigante? Não. Isso é bem decepcionante. Calma aí, irmão. Já vou aí, viu? Só deixa eu ver aqui o mar. Caralho! O que é isso? Agora que eu vi, mano. Esse bagulho vai comer meu corpo todo. Ah, eu não consigo ir para o mar. Será que ela quer tomar um banho? Caralho! Esse negócio já comeu meu enche o braço todo já. Mas eu não morri. Olha ele ali, a luz. Olha ele ali, a luz. Eu tô indo aqui. Não é um truque, não é. Não é mentira. É verdade. É o Dílio. Nossa, ela tá fraca pra caralho. Não! Não é? Não é? Antes que ela conheceu ela, não era boa. Era uma garota de adolescência só, mas não como outras. O que é que é isso? Pra onde eu vou? Cadê a luz? Aquela é a luz. Acho que eu tenho que ir pra ali naquela caverna lá. Poxa, o tamanho desse lugar aqui, né? Não tem nada pra mim. Não tem uma... Não tem um bagulhinho daquele... Ah, ele aqui, ó. Tem um bagulhinho daquele lá pra me falar, pra contar a história. Onde, porra? Não vi. Ah, é lá. Nossa, lá longe, lá. Como eu enxergo aquela ali? Sumiu. Será que dá pra ver o que tem aqui embaixo? Tem uma escada ali. Olha só, tem um esgoto. Não dá pra ver. Trava? Caralho. Tem alguma coisa aqui? Tem não. O bagulho apontou pra baixo, né? Sei lá, vai que tinha. Não, talvez eu tenha que ir ali depois. Ele parece que... Parece alguma coisa pra eu prosseguir. Vamos ver aqui antes. Nossa, eu não consigo ver aqui nem fudendo. O bagulho apontou. O bagulho apontou. Sigmund and his brothers steals his covered sword and readies them for execution Pesado É É Eu vou ter que ir lá naquele lugar mesmo Mas enfim, pelo menos tinha uma história aqui pra contar, eu não vi aqui à toa, né? Eu não vi tão em vão aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá travando pra caralho, viu? Tá foda É isso Enfim Isso aqui é navio, é? Nossa, mano, muito bonito, aliás Essa atmosfera aqui Ih, olha ali, olha aí, tá nevando lá, menina Vamos pra lá Faz frio lá, é bom Gente, o jogo crashou Então eu tô voltando tudo Ai, velho, na moral, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E o sexto? Foda. Amo de Deus, Diego, não crasha de novo não, mano, na moral, velho. Opa! Opa! E dança com ele, como ele faz. Opa! Opa! Opa. Isso é muito bom. não, eu não torne muito as doutas. Oh, Jino's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dylan. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part. Of who you are. You killed me. You killed me. You killed me. But her world changed the day the Northman took him from her. I miss. So no one knows that there's no going back to how things were. Don't tell me. What was that? That there's nothing to go back to at all. Stay still. Stay quiet. Hide. Don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him. They will never let him go. I'm not going to let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! I'll find you, my love. I promise. That's right, Mom. I'll find you, my love. Don't tell me, I don't remember. Don't tell me about this mountain. Is that, Dillian? Nothing lives here. You won't survive. You won't survive the tree. She won't survive the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to do? Those are really traçoeiras, right? They're waiting for you by the tree. Traçoeiras. Traçoeiras? Traiçoeiras, right? There's that one there. I thought this one I heard. It's going to be blue. Or not going to tell because it's a show. Ah, it's a show. It's a show. It's a show. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy. And implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chain to a tree in the forest that night. A she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns ravenous night after night until only Sigmund is left. And the next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. O meu Sigmund, right? O meu Sigmund, right? O meu Sigmund, right? Foda. É foda quando isso acontece. Uma vez um lobo comeu meu braço. Esse daqui, olha. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Sigir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart, and pure of blood. One that is cold of heart, and that's cold of heart. He's not a Cleopatra? He's not a Cleopatra. 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 her heartbreak, he's not a Cleopatra. Hi Ha! Go, 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 go. zę ita. Ho! 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 typно! Ho! It's a dream, Julia! It's a dream! Ho! Hope to the Earth came from there! Ho! Of where are they? Veja, veja, onde vem? Ela está começando algo... O que está acontecendo? Senu, imagina... Um esforço que pode lutar os deuses! O nome dele é Gramr. Foi fechado por o deus de todos os norteiros, Odin, e criado para Sigmund, um grande guerreiro. Eu preciso esse esforço. É importante. Posso me ajudar? A sword appears whole, mas é uma ilusão. Foi fechado há muito tempo. É dizia que um grande guerreiro pode reforçar Gramr por responder os esforços de Odin, um para cada esforço. Os rostos da Terra de Death vão te levar a novos países onde você vai enfrentar os esforços. Vá para os esforços. A gente vai até os fragmentos, mas no próximo vídeo. Gente, eu vou finalizando aqui porque eu estou com medo de crachar de novo, mas enfim, velho. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.